Meu Amigo Magrão Só penso em você E eu me acabando aos poucos De tentar te esquecer Porque saiu da minha vida Que triste solidão E eu me acabando aos poucos De tentar te esquecer Meu peito está machucado Sem você do meu lado Porque me deixou sozinho Te dava tanto carinho Hoje tão longe de mim Querendo voltar Ela caiu E deu meu coração Hoje estamos vivendo Um caso proibido O que estamos vivendo Um caso proibido O meu amigo João Paulo O meu amigo Pedro Bala Ó o abraço do Marcelo Cigana aí, meu velho A bandida tá acabando comigo, meu parceiro Lá vem o mundo, velho Acabando aí, meu amigo João Paulo Quando penso em você Começo a chorar A distância entre nós dois Tirou você de mim Sei que você pensa em nós Eu não vivo sem ti Bebo pensando em você Não consigo te esquecer Hoje eu fico pensando O que vou fazer Porque me deixou sozinho Te dava tanto carinho Hoje tão longe de mim Querendo voltar Ela caiu No real Que deu meu coração Hoje estamos vivendo Um caso proibido Hoje estamos vivendo Um caso proibido